MÚSICA Fala aí pessoal firmeza, aqui é o Matheus e galera estamos para mais um episódio da nossa série Exploradores Que eu nem sei qual é mais o episódio, porque eu estou bugado, eu estava aqui brincando com o Jean, deixa eu ver, a gente está conversando aqui galera Olha que engraçado, eu entrei no servidor, aí eu falei, eu falei ou ele falou? Tá, eu falei, Jean seu lindo, xoa xoa, aí ele falou, e aí gato, aí ele, oi o que? Daí eu, está gravando? Daí ele não, aí ele falou que está preparando o terreno, aí eu falei, estou voltando para minha casa Aí eu começo a gravar, porque eu estava mó longe, que eu tinha ido na vila das meninas Daí ele falou, se mata, daí eu, é mesmo, eu sou muito burro, e aí eu fiz barra kill, me matei E aí voltou aqui, ele chegou aqui com uma portal gun, e aí ele começou a usar portal gun aqui, começou a me bugar E aí eu dei uma poção para ele também, que eu tinha achado naquela dungeon Eu fui muito burro, porque eu acho que eu não deveria ter dado a poção para ele, porque a poção era boa Então eu vacilei, mas tudo bem Agora ele está me dando parabéns pelos quase 100k, valeu mano, é nóis É galera, estamos quase chegando nos 100k, então quem não é inscrito no canal, se inscreva aí para não perder os próximos vídeos Porque é nóis, estamos juntos, tem que se inscrever E deixa eu mudar a cama de lugar, porque aqui está me bugando, velho Quando eu dou spawn, eu fico tipo deitando na cama, doidão, bugadão E galera, hoje o que a gente vai fazer, a gente vai terminar a nossa casinha A gente precisa de madeira branca, deixa eu ver se a gente tem aqui, a gente não tem aqui madeira branca Temos um pouquinho aqui, temos um pouquinho de madeira branca, só que a gente precisa de mais Então a gente vai ter que ir em busca da nossa madeira branca E o Jean está aqui com o portal dele, que eu estou ouvindo, velho Eu estou ouvindo barulho, tem terra aqui também Cadê o Jean? Sumiu! Meus dragõezinhos estão ali, provavelmente são os meus dragões, né? Tem mais um ali, eu nem sei qual que é meu dragão E tem dragão faltando, tá? Tem um ali embaixo Eu nem sei qual que é meu dragão, mas tudo bem Vamos atrás então, galera, de madeira branca Olha que legal, a gente pode escalar aqui, velho Muito louco, tio, é muito louco O bug é louco mesmo, é louco, louco Onde tem madeira branca aqui, velho? Eu não sei onde tem madeira branca Tem que ser na floresta negra da Zimburana Madeira branca, cadê você? Ali, ali na frente tem, achei Madeira branca, achei Aqui, boa galera Vamos fazer aquele esqueminha de quebrar no talo Porque daí já cai a árvore Interna, eu estou falando assim agora Porque agora eu tenho que falar assim Brincadeira, não pode falar assim Beleza, ó, cai muita madeira branca Sensacional E aí com a madeira branca a gente faz o nosso teto Depois Eu vou assar os vidros Queimar, né, os vidros assar, sei lá E aí a gente faz a paredona de vidro Sensacional Porque vocês estavam muito falando nos comentários Termina logo essa casa Termina logo essa casa Eu falei, meu Deus, eu preciso terminar a casa Senão a galera vai me matar Fizemos um parkour aqui muito louco E vamos quebrar essa árvore Ok Ah, sério que não veio todas Essa eu vou ter que quebrar de uma em uma Tá bom, vamos lá Vamos quebrar de uma em uma então A gente quebra, não tem problema Porque a gente é vida louca e a gente quebra mesmo É nóis, tamo junto É nóis mesmo O bagulho é louco mesmo Galera É, o que eu ia falar? Esqueci Eu sou muito bugado Esqueci o que eu ia falar Tá, dane-se Agora eu não lembro mais o que eu ia falar Então vamos continuar quebrando a madeira E é nóis Ah, eu queria Eu quero fazer também, galera Um jetpack, mano Eu tava vendo o Ítalo tá fazendo Ahn E eu quero fazer também Porque aí se eu fazer o jetpack A gente vai conseguir voar, mano E voar É a melhor coisa do mundo Voar É sensacional Então Eu quero fazer o jetpack E também Com o jetpack A gente pode ir pra Aquele bagulho de slime Tá ligado? Aquela ilhazinha Que fica no alto A gente vai lá e dá uma curiada Que eu nunca fui lá E eu nem sei como é Eu vi que tem uma árvore azul, mano Eu achei muito fera Eu falei Caraca Como assim? Tem uma árvore azul, véi Lá em cima Aí eu fiquei assim Poxa vida Que da hora Eu preciso ir lá, mano Eu preciso ir lá Porque, tipo, eu nunca vi Nenhum canal de ninguém Tá ligado? Essa ilha E... Então, tipo, é a minha primeira vez Tá ligado? Isso que eu acho da hora Porque, tipo, eu nunca vi Em nenhum outro canal Como é Aquele bagulho do slime Eu nem sei se ele é tão grande Se ele é gigantão Deve ser, né? O tamanho da Lucky Block Será? Não sei Porque eu nunca fui Então Deve ser da hora lá em cima Então eu quero ir lá E quero fazer um jetpack Mas aí Mais pra frente a gente faz Caraca, eu tô esquecendo de comer, véi Vamos comer nossos milho aqui Porque nós vivemos de milho Milho é bom E vamos comer um tomate Pra ficar sensacional Boa GG Agora vamos pegar Que que é isso, mano? Eu escutei barulho de bicho, véi Tá anoitecendo Vamos quebrar logo essa madeira Ai, meu Deus Tem um rato aqui, mano Tem um bicho que faz Ah, não, véi Sério que não deu a madeira? Sério que vou ter que quebrar de um mil, mano? Acho que essa aqui vai quebrar todas Tá demorando muito, véi Tá demorando muito Quebra tudo, por favor Quebra tudo Boom Aê! Quebrou Boa Obrigado, Deus Obrigado, meu Deus Por ter quebrado tudo Agora a gente tem bastante madeira, galera A gente tem bastante madeira Mas a gente tem que pegar mais um pouquinho Mais um pouquinho Provavelmente eu acho que essa daqui já vai dar Eu não sei A gente vai ter muito A gente já tem bastante tronco Então provavelmente Putz, sendo que a casa é muito grande A gente vai precisar de mais madeira Mas eu acho que vai dar pra fazer um pouco Tá Se não der pra fazer Eu dou um corte E aí é nóis Então vamos voltar pra casa Onde que tá minha casa? Minha casa está aqui Olha, tem a ravina aqui Perto de casa Que eu até marquei o waypoint Pra gente minerar Então aqui é nossa ravina principal agora Essas árvores não vão crescer, galera Porque ela precisa de quatro blocos Então, tipo, a gente plantou mesmo de bobeira Depois que vocês falaram Ah, precisa de quatro Então a gente botou tudo junto aqui Então não vai crescer Mas tudo bem Cadê? Cadê a entrada da nossa casinha? Está aqui Boa! Deixa eu quebrar esses milhos aqui Porque eu quero milho Porque só o primeiro aqui já dá milho pra caramba, moleque Boa! Temos cinquenta e sete milhos Sessenta e quatro Agora sim Agora sim eu estou feliz Sessenta e quatro e mais dois aqui, ó Mais três Boa! Vamos voltar então pra casa Cadê minha entrada da casa? Creeper! Não, não, não Vamos subir logo Antes que venha um Creeper chato e nos mate Boa, boa O Jean está no servidor, tá? Porque eu queria dormir, mas dane-se Ahn... Tá, então vamos lá, galera Vamos agora fazer o bagulho que vocês já estão acostumados Que é colocar as madeiras aqui Então, galera Vocês sabem que esse bagulho demora Olha o tamanho disso Vai demorar Então eu vou dar aquele corte maroto da Zimburana da vida E daqui a pouco eu volto Quando estiver melhorzinho É nóis! Heee! Galera, peguei madeira pra burro Fiz duas viagens, eu acho Consegui terminar esse primeiro teto aqui, ó Como vocês estão vendo, ó Deu pra terminar esse primeiro O segundo eu estava terminando E aí Acabou a madeira e sobrou esse buraco Eu acho que a gente tem que quebrar aqui também, ó Porque aqui não vai usar essa madeira escura, certo? Aqui vai usar a madeira branca Então vamos tirar aqui Porque já que o teto é de madeira branca Então tem que ser certinho de madeira branca, não é mesmo? Então tem que arrumar isso aqui, ó A gente tem que arrumar isso aqui porque tá feio Então já vamos quebrando aqui E galera Tem que pegar muita madeira, véi Muita madeira mesmo Ainda bem que tem um mod O True Captator, né Eu acho o nome Que faz esse bagulho Que você quebra o caule do bagulho E vai tudo, tá ligado? Ainda bem que tem esse mod Esse mod Esse mod Esse mod salva muito, véi Salva demais E aqui, ó Por que tem essa outra madeira aqui, tá? Coluna a mais isso daqui, véi Sei lá, acho que é pra ficar igual ali A gente tem que fazer isso daqui, ó Pra colocar os vidros Porque senão vai ficar muito feio Tipo, rente ao teto, assim Eu acho que vai ficar estranho Então a gente vai ter que fazer Essa paradinha aqui também Preencher aqui de madeira escura Madeira escura eu acho que a gente tem bastante Então não vai dar tanto problema O foda vai ser, mano Assar os vidros Vai ser vidro pra caramba A gente tem que pegar muita areia E galera A gente tem que também mexer com o mod da fornalha Assim, ó Quero melhorar nossa fornalha Fazer uma fornalha de ouro E... Como é que faz também a fornalha de ouro? Ué, cadê os bagulhos aqui do mod? No Crash Accept Não tá funcionando! Não tá funcionando! Ué, não tá funcionando! Tem que ver esse bagulho que não tá funcionando, ó Que que é isso, galera? Socorro, mano Não tá pegando o meu bagulho lá De ver os itens, véi Ó, não gostei, não gostei Porque eu queria ver como é que faz a fornalha aqui Tem coisa errada aí nesse pagode Tem coisa errada Mas tá bom A gente tem bastante madeira escura aqui no baú Nossa, a gente tem bastante madeira escura Então a gente vai conseguir fechar aqui De boa E aí depois é só assar as areias E fazer muito vidro Provavelmente eu vou fazer painel, galera Porque painel rende mais, tá ligado? A gente faz um blocão de vidro E aí mete painel E aí vai ficar bonito, bonito, bonito Vai ficar sensacional Então E também pegar mais um pouquinho de madeira branca Pra gente terminar Pra gente terminar lá em cima Porque aqui em cima ficou um buraco, né? Ficou um buraco Ah, e o teto a gente vai fazer com essas madeiras estranhas aqui Que o Ítalo falou pra gente fazer o teto disso Então a gente já pega aquela madeira estranha Por que que tem madeira aqui? Tô achando que o Ítalo usou pra subir, mano O Ítalo fez uma torre aqui pra subir No telhado É Foi isso que ele fez, esse tal do mula E tá faltando coluna aqui, ó Tá faltando coluna aqui Não tô gostando A gente tem que pegar as madeiras brutas E arrumar as colunas também Tá, então galera Pra esse vídeo não ficar tão grande Eu vou... Eu vou terminar ele por aqui, mano Eu só vou pegar essas madeiras brutas aqui, ó Pra gente fazer logo a coluna Pra gente fazer logo a coluna Porque tá sem coluna E vamos iluminar aqui também Porque aqui não está iluminado E aí já nasceu um esqueleto Aqui em cima Já cai fora, esqueleto Cai fora da minha casa, moleque Aqui não Aqui não Vamos iluminando aqui com as tochas Pra não vir Bicho Ih, acabou as tochas Ih, lascou Sujou Moiou Moiou, moiou Acabou a tocha Ai, meu Deus do céu E agora? Ah, quem poderá Nos defender? Eu O Chapoim colorado Não contavam com minha astúcia? Tá, então vamos arrumar essas colunas aqui, ó É com essa madeira mesmo, né? É, é com essa mesmo Sensacional Pera, essa coluna tá torta Ixi Ih, rapaz Tá, ficou torto Mas aí a gente vai ter que fazer algum esquema aqui Vai ter que fazer o mesmo esquema que a gente fez nessa aqui, ó Vai ter que continuar É, vai ter que fazer isso Beleza, galera Normal Erros de construção do Italaque Boa Tá, então é isso, galera Senão o episódio vai ficar muito grande Então eu vou terminar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o like aí Pra ajudar na divulgação Se inscrevam no canal Se vocês não forem inscritos A gente tá quase chegando a 100 mil 100 mil Meu Deus do céu Eu tô ficando maluco Então é nóis Valeu Falou E Fui Tchau